Hoje eu trouxe de lanche para o pré-treino dos corredores uma gelatina de beterraba. A beterraba é um ótimo vasodilatador, acaba ajudando no desempenho físico, liberação de ósseo nítico também, junto com os docinhos funcionais que foi feito com o mix da jasmine e tâmaras, que também são ótimas, a tâmara principalmente como fruta seca, são ótimas para o bom desempenho do atleta também, libera bastante energia e aí para que eles tenham um desempenho durante a corrida satisfatório. O mais importante de poder participar de uma prova dessa é o âmbito familiar, a diversão e você saber que supera os seus limites. Está muito bom, o domingo é muito agradável. Abate, abalanche, amarela! Antes da corrida, os nossos atletas recebem uma massagem para tonificar e ativar a circulação do músculo deles. Sendo assim, eles conseguem ter um percurso mais tranquilo. Após a corrida, os nossos atletas retornam uma maca, sendo assim, a gente faz uma massagem novamente neles, relaxante, para poder ativar a circulação mais uma vez, espalhando os nutrientes, evitando futuras lesões. Assim, eles têm uma recuperação mais fácil, mais agradável e menos dolorida. Hoje, para mim, é um dia especial. Depois da minha cirurgia do joelho, é a primeira vez que eu corro 10 quilômetros, é a primeira vez que eu estou correndo pelo grupo. Na verdade, hoje eu não consegui fazer os 10 quilômetros. Eu fiz os meus 5 e corri com os amigos depois no final. Mas o que eu mais senti falta mesmo foi da energia do povo, foi do ajuntamento com os amigos, foi de estar presente, de estar no meio dessa festa toda, que para mim é muito importante. Cara, quando eu cheguei aqui de manhã, eu senti essa energia, eu naveguei, eu me deixei levar, eu... Nossa, para mim, assim, foi maravilhoso. Peguei o meu marido, abracei, beijei, feliz, compartilhei com ele esse momento de alegria. Avante, 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 amarela! Run the City